DJ vai Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Então vou aproveitar meu tempo pra recalquear só o lamento Sem tempo pra perder que eu tô no corre Quer ficar boyzão, mas não tem objetivo Quer ser criticante, mas não olha pro próprio umbigo Então quero que se... E vai ser qual tapa na cara Mas o preto favelado, igual a chiazinha falava E de repente qual será a dedução? Se me ver jogado nas vinte do gufão Indo de praia, chinela, vai, anacipa pela barra É a conta bacana Mas se não tiver firmão, o que importa é nós tá bem Com meus pessoal por perto e com saúde ano que vem Eu já vou passar pelos lados de lá Só pra relaxar Que a vida é louca e nem sempre tô sorridendo Um pião com meus amigos na favela Função de maloqueiro aquela vela Comédia cancela Pra começo de ideia Que eu faço da sabedoria a ferramenta mais precisa pra eu me adiantar Do laço do passarinheiro que já levou meus parceiros tento me afastar Que as nota, elas vem rodeada com a maldade e falsidade ainda vão te testar Melhora, por hora é visar o progresso e o bem na sua coroa e onde é que tá? Deixa chuva, cai lá fora e tem alguns menor que chora e outros que vai usar isso pra esfriar a cabeça Beijo na senhora, deixa eu ir que deu minha cota e corre é muita tre... Certeza Que eu volto com a melhora com aquela goma que a senhora só viu na vez Que a natureza vai ser minha caminhada independente da jornada e de tudo que aconteça Vencemo mais um ano chorando, rindo e lutando Mas sempre acreditando que o pai tá me guiando Vencemo mais um ano chorando, rindo e lutando Mas sempre acreditando que o pai tá me guiando Então vou aproveitar meu tempo pra recar o que é só lamento Sem tempo pra perder que eu tô no corre Quer ficar boyzão mas não tem objetivo Quer ser criticante mas não olha pro próprio umbigo Então quero que se... e vai ser qual tá pra na cara Mas o preto favelado igual a chiazinha falava E de repente qual será a dedução? Se me ver jogado nas vinte do golfão Vindo de praia, chinela, vai anacipar pela barra É a conta bacana Mas se não tiver firmão o que importa é nós tá bem Com meus pessoal por perto e com saúde ano que vem De onde eu vou passar pelos lados de lá Só pra relaxar Que a vida é louca e nem sempre tô zoidão Um pião com meus amigos na favela Função de maloqueiro aquela vela Comédia cancela Pra começo de ideia Que eu faço da sabedoria A ferramenta mais precisa pra eu me adiantar Do laço do passarinheiro que já levou meus parceiros Tento me afastar Que as nota Elas vem odiada com a maldade e falsidade Ainda vão te testar Melhora Por hora é visar o progresso E o bem na sua coroa E onde é que tá? Deixa Chuva cai lá fora E tem alguns menor que chora E outros que vai usar isso Faz frio a cabeça Beijo na senhora Deixa eu ir que deu minha cota Corre muita tre... Certeza Que eu volto com a melhora Com aquela goma Que a senhora só viu na veja Tureza Vai ser minha caminhada Independente da jornada E de tudo que aconteça Vencemos mais um ano Chorando, rindo e lutando Mas sempre acreditando Que o pai tá me guiando Vencemos mais um ano Chorando, rindo e lutando Eu tava da boa Não tem pra acreditar Que o pai tá me guiando Eu tava прям Tchau.